Fala companheiro! Ocasão, hein? Gostei de ver. Ué, é bom você ver assim o cara com família e tal, conquistando as coisas, gostei de ver. É, tá legal, mas acho que a melhor coisa é voltar com a minha ex. É. É o quê? É, eu vou voltar com a minha ex, eu tava analisando a melhor coisa. Você vai voltar com aquela ex que te traía? Não, nunca comprovaram nada, cara. Não, como nunca comprovaram? Nunca não vai. Os caras vieram de Kombi aqui, 10, 12 caras avisaram que pegou sua mulher com as amigas dela na balada. As amigas dela, sim. As amigas dela tudo acabou no preço, tá? As amigas dela nunca nem vem perto. Mas ela é outra coisa, ela é top. Ah, tá. Quer dizer, aquela cueca que você achou na bolsa dela era o quê? Não era a bolsa dela. A bolsa é da amiga dela. Ah, a bolsa é da amiga. Ah, tá. E o documento que tava dentro da bolsa com o nome da tua ex-mueira? Ela nunca soube de nada. Ela nunca soube de nada. Ah, cara, quer saber? Quer saber? Traia e todo mundo trai mesmo, cara. Traia é normal. Pô, traiu. Traia e todo mundo trai, não. Essa tua atual aí não te traiu. É. Mas quer saber por que eu não quero mais ficar com ela? Eu não gosto das coisas que ela fala. Eu não gosto das coisas que ela fala. Ah, não. Então vale a pena voltar com a ex. Lógico, pô, entendi. Quer dizer, se você não gosta do que sua atual fala, melhor voltar com a ex que você ficou quase dez anos que ela acabou com a tua vida. A minha ex fala uma coisa que eu gosto, né? Até hoje ela liga e fala assim, cadê o meu pintudão? Aham. Ela fala assim? Aham. E você tem um pintão aí? Não tenho, mas é gostoso ver essas coisas, né? É, gostoso. Sabe o que você gosta de ouvir? O quê? Você gosta de ouvir? Mentira! Cara, não me bate. Ah, não me bate? Não me bate, cara. Não me bate, cara. Você me bate? Me dá mais saudade da minha ex. Sabe saudade da minha ex? O quê? Para com essa hora de ser. É, meu parceiro. Fala uma coisa pra você. Você não vai me convencer a ficar com a minha mulher. Eu não quero te convencer. Certo? Olha lá. O quê? Mandaram mensagem aqui. Falando na controladora da minha mulher. Quem mandou mensagem aqui? Quer ver? Vamos ver aqui. Oi, amor. Tudo bem? Já cheguei em casa, fiz uma jantinha pra nós, tá? Tô te esperando. Vem logo. Controladora! Você me quer controlar, sua ditadora, sua fascista! Tchau, tchau, tchau.